Bom dia pessoal, Sérgio, você novamente, agora diretamente do condomínio residencial Grã-Vitória, aqui na região de Arre Vitória, região localizada dentro do Parque dos Aranjeiros, da região do Parque dos Aranjeiros, condomínio de sobrados com 34 sobrados, são as duas últimas unidades, tá? É um produto, assim, espetacular aqui na região, condomínio de 34 sobrados com 142 metros e meio de área construída, três suítes plenas, cadamento em altíssimo padrão. Vamos comigo, vamos conhecer essa unidade que está em fase de término, só aguardando o proprietário para poder estar terminando o fase de financiamento e mudando para esse espetacular sobrado, tá? Você tem aí uma fachada contemporânea, onde você tem vidros espelhados na sacada, na parte de escada, sobrados totalmente individuais, com duas vagas de garagem, onde cabem duas caminhonetes grandes, tá? Uma porta pivotante, uma grande área, essa unidade aqui, ela tem vista eterna, você tem um escandinho, entrando aqui, uma sala muito grande, a sua direita, a gente tem aqui um lavabo, com acabamento, tudo em altíssimo padrão de acabamento, tá? Caso está sendo pintado, então, ainda tem um pouco de sujeiro, mas tem como a pessoa ter uma noção boa de espaço, que é o mais importante, no caso desse vídeo, tá? Você tem os rodapés, tudo embutido, todinho no porcelanato polido, uma sala muito grande, onde você pode estar vendo, fazendo tranquilamente um três ambientes, uma cozinha americana, que faz ligação, com a parte externa da casa, e com a área de serviço, você tem uma porta aqui, que você pode estar incorporando para dentro da casa, uma parte externa, que dá apoio ao quintal, todas as casas, tem ponto de ar condicionado, em todos os quartos, e na sala, a área de serviço, ela ficou aqui no canto, você tem acesso ao quintal, pela garagem, você tem, sem ter que passar pela casa, então, você tem cozinha, um tamanho excelente, ela tem uma cozinha americana, onde as pessoas podem estar fazendo a integração, passar, estar conversando, estar fazendo almoço, estar conversando, confraternizando com as pessoas que estão dentro da casa, né? Vamos subir as escadas. Essa unidade, em especial, ela tem uma vista muito bonita, que é a frente pós-carnier-maier. Aqui, nós temos um pequeno hall, onde pode ser feito um escritório, um home office. Primeira suíte, tamanho excelente, esquadrias de alumínio, ponto de ar condicionado, rodapés todos embutidos, acabamento, finíssimo acabamento, com os nichos, essas descargas já com, é, sistema inteligente, né? Segunda suíte, finíssimo acabamento, as torneiras mono-comando, já preparadas para aquecimento solar, e agora, a suíte do casal, essa com duas cubas, tá? Você tem as duas, os dois, os mono-comando para o aquecimento solar, nicho, esse acabamento finíssimo no banheiro, suíte, ela é muito grande, tá? Rebaixamento de teto, com a sacada, grande a sacada, você pega aí um apartamento, um sobrado desse hoje, com a sacada dessa, você requerir ter um apartamento aí de mais ou menos, 250, 300 metros, aqui você tem 142 metros e meio, e o principal pessoal, olha essa vista, aqui do Oscar Niemeyer, ali do Flamboyant, você tem, ali o Flamboyant, você tem o Carrefour, dá para ver tranquilamente, ventilação direta, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, ficou interessado, gostaria de me dar uma visita, WhatsApp, 99357-4477, apenas duas unidades, condições facilitadíssimas de aquisição, entre em contato hoje mesmo, curta nossa página no YouTube, Sérgio e Luciano, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem sair do André, morar no Sobrado com segurança, e até a próxima pessoal!